Oi gente, tudo bem com vocês? Final de semana chegando e eu estou trazendo aqui pra vocês uma deliciosa pipoquinha de chocolate super crocante pra vocês comerem assistindo aquele filminho e pra começar nós vamos precisar de meia xícara de milho para pipoca essa xícara que eu estou usando ela é de 120 ml, tá gente? meia xícara de açúcar 2 colheres de sopa de água 4 colheres de sopa de óleo e 2 colheres de sopa rasa de nescau vamos lá gente, vamos aquecer bem a panela do fogo médio e agora vamos colocar o óleo o milho para pipoca o açúcar vamos mexer bem mexendo bastante e agora vamos colocar a água vamos mexer, continuar mexendo bem olha, tá vendo que o milho está ficando aqui esbranquiçado ele está bem esbranquiçado é o momento de nós colocarmos o nescau vamos agora colocar o nescau e continuar mexendo vamos mexer, mexer e agora gente, mexendo bem sempre essa panela vamos esperar aqui ó, tá vendo? já estourou a primeira pipoca vai estourar mais ou menos umas 4 pipocas vocês estão sempre mexendo a panela no fogo alto, tá certo? agora gente, que estourou as 4 pipocas vamos tampar essa panela vamos tampar essa panela e vamos abaixar o fogo de alto para médio vamos deixar no fogo médio e balançar a nossa panela dá uma balançadinha, dá uma paradinha dá uma balançada, agora sempre balançando, tá? vamos balançar com o auxílio de um pano de prato se vocês não tiverem aí uma pipoqueira eu estou fazendo a minha pipoca aqui numa panela comum mas se você tiver uma pipoqueira em casa vai funcionar super bem agora gente, tá vendo aqui? balancei, parou de estourar no fogo baixo, tá gente? agora, baixe o fogo quando você sentir que não está estourando mais aí sim é o momento de você tirar a sua pipoca do fogo desligue o fogo vamos tirar essa pipoca e vamos colocar em um refratário esteja ele em tigela ou qualquer outro refratário que você tiver em casa agora gente, olha aqui o resultado a nossa pipoca está aqui pronta e nós vamos vamos soltar a nossa pipoca porque ela fica coladinha com a calda do chocolate, tá certo gente? vamos soltar a nossa pipoca e pronto gente, olha aqui ó soltinha, crocante, deliciosa vocês vão amar essa pipoca faça aí pra criançada que vocês vão ver como eles vão gostar tá bom? fiquem com Deus um grande abraço e até a próxima